Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma videoaula do violão avançado. Na aula de hoje nós vamos tocar uma balada pop, fórmula de compasso 4x4, 4 tempos por compasso. Vou utilizar aqui um violão de corda de aço, tocar com palheta, mas também pode ser tocado com violão de corda de nylon e tocado com os dedos. Vou começar com o acorde de Mi e o movimento da batida. No primeiro tempo, um toque para baixo, no segundo tempo, dois para baixo e um para cima, no terceiro tempo, para cima e para baixo, e no quarto tempo, para baixo, para cima e para baixo. Ficando assim, um, dois, três, quatro e... Bem devagarzinho, um, dois, três, quatro e... Vou para o acorde de Si e faço a mesma batida. Dó sustenido menor, a mesma coisa, três, quatro e... E vou para o acorde de Lá com pestana, a mesma batida. Vou repetir de novo o acorde de Mi, o acorde de Si, o acorde de Dó sustenido menor e o acorde de Lá. Aí, a parte B da música, vou para o Fá sustenido menor, também uma batida. Vou para o acorde de Si 7, uma batida. De novo o acorde de Mi, o acorde de Si, Dó sustenido menor e o acorde de Lá. Todos eles, uma batida completa, um compasso completo. Aí, eu vou de novo para o acorde de Fá sustenido menor, um compasso, Si 7, um compasso, Fá sustenido menor, um compasso, Si 7, um compasso igual a outra parte. E no final desse Si 7, eu vou fazer o acorde de Si, Sus 2, que é a pestana aqui na segunda casa, tocando da quinta para baixo. Aí, eu vou para o acorde de Si 7, um compasso, um compasso em Fá sustenido menor, um compasso em Fá sustenido menor, um compasso em Fá sustenido menor, um compasso em Fá sustenido menor. De novo o Mi, Fá sustenido menor, um compasso em 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 Fá sustenido menor. toco para baixo, para cima e um abafado para baixo repetindo aí vou para o acorde de Ré repetindo os dois acordes um, dois, três, quatro pá, ta, ti, pá, ta, pá, ta, pá de novo, três, quatro, e pá, ta, ti, pá, ta, pá, ta, pá vou para o acorde de Lá menor, uma outra batida pá, pá, ta, ti, pá, ti, pá, ta, pá um, dois, três, quatro pá, pá, ta, ti, pá, ti, pá, ta, ti, pá, pá, ta, pá e volto de novo para o Ré, com o quarto e Ré Lá menor de novo de novo aí eu vou voltar para a parte cantada na música e vou fazer a modulação, né justamente esse interlúdio aqui é para modular a música, eu vou para o acorde de Sol tonalidade de Sol agora uma batida completa Ré Mi menor Dó, com a pestana aqui na casa oito Lá menor Ré 7 Lá menor Ré 7 Ré 7 Ré 8 Ré 8 Ré 8 Ré 8 aí eu vou para o refrão na tonalidade de Sol o acorde de Sol Lá menor Lá menor Vou repetir de novo, que o refrão são duas vezes, com uma terminação diferente. Então, sol, lá menor, restos dois, sol, sol de novo, lá menor, restos dois, aí no finalzinho da música vem o acorde de Dó menor e o acorde de sol com sétima, só um toque para baixo. Detalhe importante, quando eu monto esse acorde, o dedo 2, ele está abafando a quinta corda. Eu toco da sexta para baixo, mas não vai tocar o som da quinta corda, só a sexta e da quarta para baixo. E só um toque para baixo, que esse é o final da música. Essa música é Só Hoje, da banda Jota Quest. Vou mostrar para vocês, tocando e cantando a música. Vamos ver como é que ela fica. Vamos lá. E um, dois, três, quatro. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só para te levar para casa, depois um dia normal. Um, dois, três, quatro. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, para esquecer os meus anseios, e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria e estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, só tua presença vai me deixar feliz, só hoje. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria. Hoje eu preciso ouvir qualquer coisa, quem está vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje eu preciso ouvir hoje. Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, só tua presença vai me deixar feliz, só hoje. Hoje eu preciso ouvir hoje. Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje eu preciso ouvir hoje. Hoje eu preciso ouvir hoje. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da música e gostado da aula. Valeu, bons estudos. Até a próxima! Tchau, tchau!